No estado de Goiás, a Câmara Municipal de Morrinhos divulgou o edital retificado do concurso público que tem como objetivo a contratação de profissionais que tenham níveis fundamental, médio e superior. A classificação dos candidatos inscritos será por meio da aplicação de prova objetiva e discursiva. Dito isto, o conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, legislação, atualidades, informática, conhecimentos gerais, informática e pacote office e conhecimentos específico.